Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar. No Band Motores de hoje, vamos ver como anda o super esportivo 100% elétrico da Porsche. Vem aí, a tradicional prova 12 horas de Tarumã. Nas pistas, a competição nacional da Copa Brasil. E a Volvo comemora seu melhor momento no mercado brasileiro. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Olá, campeões! Contem comigo. Um, dois, três. Neste tempo, este carro já estaria a 100 km por hora. É o novo Porsche Taycan, modelo 100% elétrico da marca alemã, que tem dois motores e desenvolve potências de 761 cavalos. E nós vamos agora levar o Porsche Taycan para a pista. Pegue uma carona com a gente! Então, meus campeões, Porsche Taycan 100% elétrico. Dois motores, um em cada eixo. Desempenho fantástico do carro. Acelera, meus campeões, de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. E ele chega a 200 km por hora de aceleração em menos de 10 segundos. É impressionante o que acelera o Taycan Turbo S. Lembrando que ele tem vários modos de condução. Normal, esporte. São vários modos de condução que você pode escolher, praticamente personalizando a tocada que você quer. A esportividade, né, da Porsche. Também presente nos carros elétricos. Já aceleramos o Taycan na pista. Carro que impressiona. E agora vamos falar com o Rodrigo, que é diretor de comunicação e imprensa da Porsche Brasil, para saber justamente, Rodrigo, vocês estão fazendo um evento padrão global para apresentar o Taycan no mercado brasileiro? O Taycan, ele traz esse símbolo da nova era da eletrificação. A Porsche entende que a eletrificação faz parte do futuro da mobilidade. Esse é o nosso primeiro carro esportivo 100% elétrico da marca. Então, nada mais do que lançá-lo no seu habitat natural, né, aqui num autódromo, onde as pessoas podem ter essa imersão na marca, entender um pouco o que a Porsche traz em dinâmica de condução, nessa emoção que a marca traz para as pessoas. A Porsche decidiu entrar de vez nessa era da eletrificação no mundo inteiro e não seria, obviamente, diferente para o Brasil, tá? Bacana que até os engenheiros da Porsche salientaram que a Porsche tem 30 mil vitórias, né, em competições oficiais e, claro, traz todo esse DNA para um carro que é tecnologicamente fantástico. Assim, isso se traduz, né, nessa sensação, né, de esportividade que o carro traz na pista e é bacana essa tecnologia nova que você pode se divertir, né? O torque é instantâneo, então, numa saída de curva, numa frenagem, você está lá 60, 80 por hora, quando se acelera é imediato, então aquela sensação de adrenalina, ela se traduz também no elétrico, numa forma muito intensiva. E a chegada do Tayco também tem um posicionamento da marca Porsche no Brasil, junto aos seus consumidores. Vamos falar com o Werner, que é diretor comercial da Porsche do Brasil. Werner, como é que vocês estão trabalhando esse posicionamento da chegada de um produto 100% elétrico? É um prazer falar com vocês. Na verdade, a chegada do Taycan, ele já vem seguindo uma estratégia da empresa que já se iniciou há muitos anos, que é o processo todo da parte de eletrificação dos carros, seja nos modelos híbridos que já acontecem na nossa linha, mas agora com o carro totalmente elétrico da marca Porsche no Brasil. Então, essa é uma estratégia que tem sido construída ao longo dos anos e agora estamos muito felizes de poder apresentar o carro 100% elétrico no Brasil. Para isso é fundamental, acho que o consumidor também entenda toda essa tecnologia, não é? Não, sem dúvida é muito importante que ele entenda essa tecnologia, mas também que ele possa testar essa nova tecnologia. Então, esse evento que nós estamos fazendo aqui no Velocitar é exatamente para isso, para que a imprensa, os clientes, os nossos concessionários possam efetivamente testar, para aproveitar e tocar no nosso produto pela primeira vez e poder sentir a tecnologia, o desempenho e a alma Porsche que tem no Taycan. Porsche Taycan, primeiro modelo 100% elétrico da marca alemã. Nós estamos no autódromo Velocitar, atendendo todos os protocolos de segurança, inclusive fizemos vários testes da Covid-19, aqui conosco o Leandro, que é gerente de produto da Porsche Brasil. Leandro, explica para a gente um pouco o conceito do Porsche Taycan. Obrigado. Bom, o Porsche Taycan é o nosso primeiro esportivo 100% elétrico e para a Porsche é muito importante que todo novo automóvel lançado seja referência em esportividade no seu segmento. Afinal de contas, é isso que a gente sabe fazer, carros esportivos. Então, o Taycan chega com essa missão de ser o primeiro esportivo 100% elétrico. Como funciona? São dois motores, um em cada eixo. Mas explica para a gente, para o nosso cliente entender como é que funcionam os dois motores, essa sintonia, o overboost. Perfeito. Bom, de fato, como você mencionou, nós temos dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Nós temos a nossa bateria de alta performance, que ela fica posicionada no nosso alho, próximo ali do entre-eixos. Esses dois motores atuam juntos, tá? Nós temos um sistema eletrônico que determina quando cada um dos motores é utilizado e juntos eles entregam esses 770 cavalos de potência. E uma particularidade do Taycan é a transmissão de duas velocidades no eixo traseiro. Então, a gente consegue utilizar a primeira marcha em arrancadas e aí a gente multiplica o torque e consegue uma aceleração bastante vigorosa ou a gente pode trabalhar com uma segunda marcha e te dar um alcance maior quando você está numa estrada, por exemplo. Os postes são conhecidos pela função do controle de largada. No Taycan, a gente leva isso um pouco além e adiciona esse overboost. Como que ele funciona? Durante dois segundos e meio, a gente consegue dar um pico de potência, fornecer um pico de alimentação para esses motores elétricos. E aí a gente, no Taycan Turbo S, consegue saltar de 625 cavalos de potência para o 761. Então, todas as versões do Taycan disponíveis hoje no Brasil, a 4S, a Turbo e a Turbo S, tem autonomia de acima de 400 quilômetros, perdão, acima de 400 quilômetros, tá? Questão de recarga, existem diferentes possibilidades. O evento mais comum será a recarga em casa, recarga no domicílio, tá? Para isso, o Taycan é equipado como item de série, um carregador de 11 kW e nesse carregador você vai carregar a sua bateria em até 9 horas, tá? Um carregador opcional de 22 kW e aí você reduz isso para 4 horas e meia. Aí você pode me perguntar, poxa, mas eu não tenho uma tomada na minha garagem. Não tem problema nenhum. Totalmente incluso no preço do veículo está o serviço de instalação do carregador na sua residência, tá? Então não importa se você tem ou não uma tomada na sua casa ou no seu condomínio, o nosso parceiro homologado irá instalar essa tomada para você e tudo o que você precisar também, como quadro, disjuntor, cabo, até o transformador para fazer o upgrade da sua rede elétrica para os 400 volts que a gente precisa, está incluso no valor do veículo também. Design, visual, são elementos de sedução quando estamos falando do setor automotivo. E o Porsche Taycan, que é o 100% elétrico da marca alemã, também tem um design de forte personalidade. Claro que ele mantém elementos tradicionais do modelo 911, do Panamera, as linhas de design à frente baixa, com faróis com uma identidade muito própria dele, faróis de LED, rodas, rodas esportivas 21 polegadas, inclusive a roda com design diferenciado. E ele é um sedã coupé. Vocês podem ver que ele é um sedã coupé grande, quase 5 metros de comprimento e de entre-eixos 2,90, quase 3 metros de entre-eixos. Isso permite bom espaço interno para 4 pessoas. E outro detalhe, olha só a altura do carro. Menos de 1,5 metro de altura. Isso dá um coeficiente aerodinâmico ao Taycan de apenas 0,22% CX de coeficiente aerodinâmico. O que para o carro elétrico é fantástico. É um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do mercado global. Esse, o Porsche Taycan, meu campeão, que tem também essa traseira bastante inclinada, de forte personalidade, sim. Você identifica este carro de imediato nas ruas. Porsche Taycan, modelo 100% elétrico da Porsche e que agora já é presente nas ruas brasileiras. Vamos até a concessionária Hyundai Carway falar com o Leonardo para saber das atrações da semana. Diga aí, meu campeão, Leonardo. Bom dia, Bresolinha e amigos da Band. Hoje, no mês da Black Friday, a Hyundai Carway tem o Black Tag. Nós vamos dar duas ofertas imperdíveis. Creta, Prestige, o SUV mais premiado do mercado. Cinco anos de garantia com o menor plano de revisão. Parcelas de R$ 1.499, bônus de R$ 4.000. E a segunda oferta de hoje é o HB20 Cedã Visio 2021 com o maior porta-malas da categoria central multimídia, bônus de R$ 5.000, mais banco de coro grátis. Tem usado na troca 100% do valor da tabela FIP. E após o intervalo, Volvo comemora seu melhor momento no mercado brasileiro e as competições da Copa Brasil. Não saia daí, nós já voltamos. E uma das marcas mais consagradas do mercado automotivo global é a sueca Volvo. E nós vamos agora falar com alguns dos diretores da Volvo no Brasil para saber inicialmente como está o atual momento da Volvo no mercado brasileiro. Volvo hoje atravessa um momento excepcional no nosso país, fruto do que tem sido construído aí pelos últimos cinco anos. Momento onde a gente atinge a vice-liderança no segmento premium no Brasil. A gente atinge a liderança na venda de SUVs premium no Brasil. E também é a marca que mais domina a eletrificação da frota aqui no nosso país. Então, esses são os pilares principais do nosso momento, do nosso crescimento, aliado a uma experiência memorável que a gente busca oferecer para o nosso consumidor. Baseado em todas essas coisas, a gente busca revolucionar cada vez mais a posição da nossa marca no país e ajudar a transformar o que é a indústria premium aqui no Brasil. Hoje a Volvo ocupa a segunda colocação no mercado premium. A gente passou a Audi e a Mercedes esse ano de 2020. A gente tinha fechado o ano de 2019 em quarto lugar. Então, isso é muito de um trabalho que a gente tem focado na parte de eletrificação. Então, alcançamos a segunda colocação com 16,3% de share. Hoje o nosso volume está muito dividido entre carros híbridos e gasolina, com baixo percentual de participação em diesel, que é exatamente o que a marca busca, a parte de sustentabilidade, a parte de eletrificação. Para o ano que vem teremos todo o nosso portfólio eletrificado. Então, isso já é um dos objetivos a ser batidos. E lançaremos a XC40 100% elétrica no segundo semestre. E quais são as estratégias da Volvo para o segmento dos carros eletrificados? Basicamente, a gente chega à segunda colocação no mercado, muito pelo crescimento de carros eletrificados. A partir do ano que vem, 100% daquilo que a gente vender no Brasil será eletrificado, ou seja, ou plug-in híbrido ou plug-in 100% elétrico. E como estratégia também, a disseminação e o desenvolvimento da infraestrutura de carregadores faz parte do nosso pilar de transformação da indústria através da eletrificação. Hoje a gente já tem mais ou menos 300 a 315 pontos de carregamento espalhados pelo Brasil. E até o final do ano, a gente imagina terminar com 700 pontos para 2021 terminar com um número de mais de mil carregadores espalhados pelo Brasil. A gente fez uma parceria com o Waze e com o Google Maps, onde a gente inseriu todos os nossos postos de carregamento nessas duas plataformas. Então, a gente acredita que é uma plataforma fácil de utilizar, que já é bem disseminada e conhecida. Então, ao invés da gente desenvolver a nossa própria plataforma, a gente preferiu utilizar aquilo que já é muito bem utilizado no Brasil. Então, hoje, se você entrar no Google Maps ou no Waze, você só colocar ponto de recarga Volvo, posto de carregamento Volvo, posto de carregamento e assim por diante, você vai conseguir encontrar a relação dos nossos 300 e poucos pontos já instalados no Brasil. A Volvo vai continuar crescendo aqui no país. Vamos retomar o cenário de crescimento. A Volvo vai continuar lançando uma ofensiva muito grande na área de eletrificação, aumentando ainda mais a infraestrutura que nós instalamos no país e, ao mesmo tempo, também lançando novos produtos. A gente introduz o XC40 100% elétrico e também outras novidades nesse sentido vêm pela frente. A partir desse próximo ano, a Volvo vai lançar um veículo elétrico por ano no Brasil nos próximos cinco anos. Quais são os projetos e novidades da marca para o ano de 2021? Para o ano que vem, 2021, nós queremos chegar a 100% da nossa gama de veículos híbridos plug-in. Para isso, uma das novidades também, a gente está mudando a nomenclatura dos carros, então todos os carros plug-in hoje da gama serão com o nome Recharge, vai vir um emblema atrás do carro, para reforçar justamente essa nossa estratégia. E também uma outra novidade é a presença da Car Key, que hoje o veículo já vem com uma chave preta e agora com uma chave laranja também. Essa chave, o objetivo dela é para que seja emprestada a um familiar, um filho ou mesmo uma nobrista e que você possa controlar a velocidade que a pessoa vai andar com essa chave. Ok? Então essas são as novidades. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e sucesso para a marca Voo. E a Copa Brasil de Turismo 1.4 vai movimentar o Autódromo de Tarumã no próximo fim de semana. Mais um presente para o circuito da cidade de Viamão, já que nesse mês de novembro é comemorado o cinquentenário do mais tradicional circuito gaúcho. A primeira edição da Copa Brasil de Turismo 1.4 vai movimentar Tarumã entre os dias 28 e 29 de novembro com nada menos que seis corridas para definir os melhores pilotos da categoria no país. Será um tirateima entre os pilotos que competem nos diversos regionais que utilizam como modelo o regulamento do Turismo 1.4 gaúcho. São esperados pilotos do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul do Brasil. A promoção é do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Gaúcha de Automobilismo. O Bande Motores vai estar lá, meus campeões, para trazer as melhores imagens e mostrar para vocês aí de casa os grandes vencedores que vão entrar para a história do automobilismo brasileiro como os primeiros campeões da Turismo 1.4. Até lá e aceleramos juntos, meus campeões! Doze horas de Itarumã, uma das provas mais tradicionais do nosso automobilismo brasileiro. Rodrigo Machado, presidente do Automóvel Clube. Tudo pronto para mais uma edição de Doze Horas. Tudo pronto, a equipe já está preparada, a gente já está com o evento todo desenhado e todo planejado. A parte técnica já foi toda montada. A única variável, talvez a mais importante, que ainda não tem definição, é o público. Então, até no momento, a gente não tem essa definição, a gente não sabe se vai poder estar aberto ao público, mas estamos fazendo de tudo para que a gente consiga comemorar a 40ª edição das Doze Horas, junto com o aniversário de 50 anos. Então, esse é o nosso planejamento e é a briga minha para tentar trazer o público e comemorar com a gente aí. Mais uma vez, participando das Doze Horas, como patrocinador, como piloto, envolvimento sempre, né? Sim, sim. O ano passado foi muito legal, né? A minha primeira Doze Horas era um sonho realizado. A gente estreou a participação da Salva como patrocinadora. O que é melhor? O que mais te satisfaz ou mais te preocupa? É o João Giovanella empresário ou o João Giovanella piloto? Onde está a alegria maior do João? Ah, cara, eu acho que são os dois lados. Mas o bom é quando os dois dão certo nessa sequência, né? Quando o cara vem aqui, o evento funciona, a gente posiciona bem a marca, a gente tem um respaldo legal do evento, como foi ano passado. E ano passado a vitória nossa foi ter terminado a prova, né? Terminamos, fantástico, esse era o objetivo. Esse ano a ideia é ficar entre os dez. Então é um de cada vez. Primeiro que seja um baita evento, que termine bem, que ninguém se machuque, que dê tudo certo, sabe? O próximo objetivo é do piloto e da equipe ficar entre os dez. Daí está tudo lindo. Se facilitar, pódio, né? Oh, meu Deus! É mais ainda daí, né? Aí fantástico, meu Deus do céu, seria demais. Na verdade, o pneu, numa competição, numa pista, no teste, valida a qualidade do pneu que a gente usa no nosso dia a dia, nos carros de rua, não é mesmo? Com certeza o pneu hoje valida. E a performance que ele vai entregar nas pistas é a mesma que ele vai entregar na rua. Então, o nosso campo de provas aí aprovou. E, com certeza, o pneu é o item de maior segurança que liga o carro solo. Esse pneu de competição, normalmente, é o mesmo que os consumidores utilizam na rua? Exatamente. Hoje, o pneu usado na Turismo 1.4 é o Dunlop 1856014, no modelo LM704. Então, é o mesmo pneu que está disponível para os consumidores finais nas lojas. Então, o mesmo pneu que está na pista está lá na loja. A pronta entrega para o cliente. E, para nós, é importantíssimo ter o nosso pneu correndo lá nas 12 horas para mostrar que ele tem a resistência e a qualidade para aguentar uma prova de tamanho e valia, que é as 12 horas. 12 horas, prova tradicional. Você sempre parceria com o automobilismo. Mais um ano. É verdade. Mais um ano. Vai ser o nosso terceiro ano consecutivo agora que a gente vai participar. A gente já está se organizando, preparando brindes, prêmios, troféus que a gente inventou e a gente fez agora. A gente está se organizando bastante para vir para esse evento com tudo mesmo. Para os nossos telespectadores entenderem o que é a Abra, o que produto vocês distribuem aqui. A Abra é uma empresa que no mundo exporta para 197 países. Então, ela trabalha com muitos e muitos produtos. Na parte química, na parte de desenvolvimento também de óleos e outros produtos, óleos lubrificantes para todos os segmentos. Silicones. Então, a gente trouxe para cá vários produtos químicos, silicones, tudo vinculado à parte de automobilismo, carros, linha pesada, transportadoras, concessionárias. Ferragens também, a gente tem muito produto. Então, a linha de produtos da Abra é uma linha muito grande. E vamos agora até a concessionária Renault Galan falar com o Rogério Boeira para saber das atrações da semana. Diga aí, meu campeão Boeira. Bom dia, Bresolim e telespectadores. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez no Banho de Motores. Gostaria de agradecer a oportunidade e informar que no final de semana passado tivemos o Acelera Vendas Renault com grandes promoções e um excelente volume de vendas. O mercado está voltando a aquecer e nós aqui da Gala Renault estamos com muitas ofertas, promoções, é troco na troca, é preço de fábrica, mantendo até o final do mês condições e ofertas super especiais. Eu faço para todos aqui um convite para que venham conhecer a nossa concessionária e apresentar para vocês a novidade que nós temos para essa semana que se segue, Bresolim. É o Capture Boeira. Temos três unidades com preço especial para aquele cliente que vier aqui para fechar negócio durante esta semana. Um forte abraço e sucesso ao Banho de Motores. Chegamos ao final do nosso Banho de Motores de hoje, mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Banho de Motores. E nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Grande abraço. Tchau.